Um baralho com as cartas todas diferentes. Certo? Vamos baralhar. Assim um bocadinho. E mãe, vou pedir, por favor, que me digas uma carta. Sete espadas. Sete espadas. Reparem só. Max, vou pedir que destas cartas... Tira-vos um. Max! Tira! O Max trouxe uma única carta. Que lindo! Vamos ver qual é? Dá, dá? Dá! Qual foi? Sete espadas? Sim. O Max, de todas as cartas, apanhou precisamente o sete espadas. Eu acho que lindo!